Nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, tem Fluminense e Vasco. O clássico vai ser disputado no Maracanã e vale pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Te liga só que o jogo vai ter transmissão na Bandeirantes, na Bande Esportes e no canal GOT. O técnico Fernando Diniz não conta com o Marlon e com o Gabriel Pires, ambos sentem dores no joelho. O Fluminense deve manter a escalação dos últimos jogos, está invicto e é líder do Campeonato Carioca. Dá uma olhada na provável formação do tricolor. Fábio é o goleiro, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo formam a defesa. André, Martinelli e Ganso no meio de campo, Keno, Arias e Cano formam o ataque. Já o Vasco não conta com o Jair e o Paulinho, ambos estão lesionados. A tendência aponta para uma linha de cinco atrás, para tentar segurar o flusão. O Vasco é quarto colocado na classificação e você olha a provável escalação da equipe. Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique, João Vítor, Medel, Léo e Lucas Piton formam a defesa. Zé Gabriel, Galdamês e Payet no meio de campo, David e Verrete formam o ataque. A programação do canal do AllSport está imperdível, então te inscreve agora mesmo. Te liga só que às nove da manhã tem o AllNews Sport, que começa a te apresentar as informações do dia. Às onze, Pinto de Primeira, que te coloca por dentro dos bastidores do Mundo da Bola, com André Hernan, PVC e grande elenco. Já às seis da tarde, o debate do fim de papo te mostra todos os pontos de vista sobre os assuntos daquele dia e te prepara para o que vai ser manchete no All no dia seguinte. Se você curtiu, me deixa o teu like. Não esquece de te inscrever no canal do AllSport no YouTube e ativar o sininho de notificações, porque o sininho de notificações te informa a cada novo conteúdo que for publicado. Agora você vai lá nos comentários desse vídeo e me fala quem é que você acha que vai levar a melhor no clássico. Vai dar Fluminense ou vai dar Vasco? Eu conto com a tua opinião.